O curso desta semana é sobre ações eleitorais. As aulas são ministradas pelo professor Alessandro Costa. Ele fala sobre impugnação ao registro de candidaturas, ao mandato eletivo, investigação judicial eleitoral e muito mais. Você vê agora o Saber Direito. Olá, meu nome é Alessandro Costa, eu sou professor especialista em direito eleitoral, mestre em ciência política e durante esta semana vamos conversar sobre direito eleitoral e especificamente sobre ações eleitorais que possam causar a cassação no registro de um candidato, o seu diploma ou até mesmo o seu mandato eletivo. O direito eleitoral tem sido o alvo de muita curiosidade e muita procura para se informar porque tem repercutido cada vez mais na vontade popular. O cidadão, não só aqueles que detêm o academicismo e estudam direito eleitoral, mas o cidadão como um todo procura cada vez mais saber sobre peculiaridades, sobre situações em que candidatos se veem envolvidos a partir de ações eleitorais, em que haja a cassação desse mandato, e em quanto tempo esse candidato vai ser apiado do governo ou não vai ser apiado do governo. E é por essa razão que o estudo que começamos hoje se transforma num objeto de cada vez mais curiosidade. Para começarmos, vamos falar de uma ação de impugnação ao registro de candidatura. Mas já começo falando que essa ação não é propriamente uma ação. Embora paradoxal, a denominação ação não é própria, não é conveniente. Por se tratar a ação de impugnação de registro de candidatura, na verdade, de uma petição incidental a um processo que já existe e que já está tramitando. Esse processo é o processo de registro de candidatura daquele cidadão que pretende disputar algum cargo eletivo nas eleições. Para isso, é necessário todo um rito e todo um procedimento. Ele deve atender a diversos critérios. Para que uma pessoa seja, por exemplo, candidato a um pleito eleitoral, ele tem que reunir condições de elegibilidade e ele não pode estar inelegível. As condições de elegibilidade, elas estão previstas na nossa Constituição Federal, no seu artigo 14, no seu parágrafo 3º. Além disso, ele não pode estar inelegível. A inelegibilidade se mostra como um óbice, um problema, um empecilho, para que esse candidato possa continuar a sua campanha e efetivamente ser diplomado e impulsado. Se ele não te reunir as condições de elegibilidade e ou tiver contra si alguma inelegibilidade prévia ao momento em que ele vai registrar a sua candidatura, ele poderá, com certeza, ser impedido de ser um gestor, de ser empossado naquele cargo que ele disputa. E é exatamente por isso que a ação de impugnação registro de candidatura tem um peso muito grande, tem uma força muito grande, porque visa, inclusive, inviabilizar situações em que candidatos que não estejam regulares, candidatos que em outras searas, sejam elas políticas, eleitorais ou como uma gestão administrativa, não tenham se saído da forma adequada, não tenham uma conduta ilibada, que esses profissionais, que esses gestores, assumam cargos públicos. Então, a primeira ação que veremos é essa que, de imediato, pode resultar numa cassação desse registro de candidatura. Voltemos a falar sobre os critérios adotados para que haja a apresentação dessa ação de impugnação ao registro de candidatura. Temos, no ordenamento legal brasileiro, a Lei 9.514, 9.504, de 1997. Essa lei é chamada Lei das Eleições. E estabelece ali todos os critérios para registro de candidatura, a posse, como vai ser, como serão os procedimentos eleitorais, e que estabelece, entre outras coisas, os critérios que vão ser obrigatórios para cada um dos candidatos. Comecemos, então, falando, inclusive, do que precede esse registro de candidatura a qualquer candidato. Estamos falando de convenções que vão escolher quem os partidos políticos vão lançar para aqueles cargos que estão em disputa. Partidos políticos ou coligações. Coligações são o conjunto de partidos políticos que acordam entre si, que vão sair numa chapa e vão lançar candidatos aos cargos que pretendam, seja ele um cargo executivo, seja ele um cargo parlamentar, mas que podem, em convenção, conjunta ou não, estabelecer que o partido A, por exemplo, estará coligado com o partido B e C e esses três partidos coligados poderão lançar candidatos ao pleito. Então, o primeiro passo, nesse sentido, já entrando no período eleitoral, seria a escolha dos seus candidatos, seja ele pelos partidos ou pelas coligações. Mas é importante ressaltar também que, para que isso aconteça, o candidato já deve ter conseguido alcançar alguns outros critérios já exigidos. Um deles, por exemplo, é que ele já esteja filiado a uma agremiação partidária, que ele esteja morando na circunscrição em que ele vai disputar aquele cargo há pelo menos um ano. A filiação, por conta das modificações trazidas pela lei 13.165 de 2015, a chamada mini reforma eleitoral, passou da exigência de um ano de prazo mínimo para a filiação para agora seis meses, o prazo mínimo da filiação, seis meses antes da eleição, antes do pleito eleitoral. Então, alguns critérios que vamos colocando aqui, que não sendo alcançados, poderão ser, mais na frente, objeto de uma impugnação dessa candidatura. Exatamente por esse instrumento que estamos debatendo hoje, a ação de impugnação ao registro de candidatura, que terá o seu procedimento previsto a partir do artigo 3º da lei complementar 6490, denominada a lei das ineligibilidades e que foi modificada e acrescida de vários dispositivos a partir da lei complementar 135 de 2010, que você deve conhecer como a chamada lei da ficha limpa. Bom, dizemos que esses critérios de filiação partidária, de que eles têm que estar já morando naquela circunscrição, pelo menos um ano, tudo isso já tem que ser prévio às convenções, que como dissemos, é o momento em que os partidos e coligações vão escolher quem serão os seus candidatos. Anteriormente, a lei, a mini reforma eleitoral, a lei 13.165 de 2015, esse prazo correspondia a 12 de junho a 30 de junho, prazo correspondente à escolha de dados para os partidos ou coligações. A partir da apresentação da mini reforma eleitoral de 2015, esse prazo foi modificado. O início das convenções passa a ser agora 20 de julho e termina no dia 5 de agosto do ano eleitoral. Esse é o período em que os partidos ou coligações poderão definir quem são os candidatos que vão ser lançados para aquele pleito. A partir daí, até o dia 15 de agosto do ano eleitoral, às 19 horas do ano eleitoral, do dia 15 de agosto, ele deve efetivar o registro dos seus candidatos. É o que dispõe a lei das eleições, a lei 9.504 de 1997, que estabelece os critérios para o pleito eleitoral, para as eleições que vão se realizar em todo o Brasil, sejam elas gerais ou municipais. A partir daí, começa a verificação desses registros de candidatura. Como é que se dá essa verificação? A partir do momento em que o partido escolhe quem, em convenção, quem serão os candidatos lançados para aquele pleito, ele passa a arrecadar a documentação necessária para efetivar esse registro de candidatura. Esse registro de candidatura, ele se materializa a partir de um documento de regularidade de atos partidários, que são os documentos referentes ao partido e à coligação, os atos que foram realizados pelo partido e coligação, convenção, no prazo estabelecido, que os convencionais tenham sido informados, que não tenha havido supressão do direito de um convencional de se manifestar nessa convenção, que haja um representante desse partido ou da coligação que vai responder durante o processo eleitoral por aquela coligação ou por aquele partido político, que haja a determinação de quem são os delegados daquele partido ou coligação que vão responder por qualquer processo eleitoral referente a essa coligação, tudo isso é verificado nos documentos dos partidos ou das coligações, que é o chamado DRAP, documento de regularidade dos atos partidários. Entretanto, a esse DRAP são vinculados vários outros processos individuais. São exatamente esses processos individuais que são chamados os registros de cada candidato. Então, vem e fique comigo. Um partido resolve, durante a sua convenção, se aliar a um partido, um partido A resolve se aliar a um partido B para disputar conjuntamente as eleições e lançarem conjuntamente candidatos para aquele pleito. Vamos dizer que são candidatos a vereadores. A partir dessa convenção é expedida uma ata, essa ata vai ser juntada nos documentos daquele partido, daquela coligação, na verdade, é estabelecido um nome para aquela coligação e, a partir daí, essa coligação vai escolher quem são os seus candidatos. Haverá, então, junto à justiça eleitoral, um processo que vai tramitar para verificar a regularidade desses atos dessa convenção e também haverá vários outros processos referentes a cada um dos candidatos que forem lançados por essa coligação. Então, se ela lançou dez candidatos, essa coligação XY lançou dez candidatos, haverá um processo para os atos dessa coligação, que vai tramitar na justiça eleitoral, para verificar-se a regularidade desses atos e haverá também dez processos referentes a cada um dos registros de candidatura desses candidatos lançados por essa coligação. Esses processos individuais estão ligados, obviamente, ao documento do partido, ao processo do partido. Tanto é assim que, se verificado irregularidades nos atos daquele partido ou coligação, e o processo daquele partido ou coligação for indeferido, todos os demais registros de candidaturas vinculados vinculados a essa coligação também devem ser indeferidos. Veja a importância de se seguir todos os critérios estabelecidos para esse registro de candidatura. Feita a formalização da ata, encaminhados os documentos para o registro dessa candidatura, é, finalmente, começa-se a verificação de cada um desses registros de candidatos individualmente. A partir daí, é expedido um edital. Nesse edital, será estabelecido ou relacionado e publicado o nome de todos os candidatos que foram lançados por aquele partido ou coligação. E é a partir daí, da publicação desse edital, que surge o prazo de cinco dias para que seja feita uma impugnação ao registro de candidatura que, eventualmente, tenha-se notícia de alguma irregularidade. Verifique. A partir da publicação do nome desses candidatos registrados pela coligação ou pelo partido, surge um prazo penetrório, um prazo que oportuniza a impugnação dessas candidaturas e que pode resultar, mais adiante, na cassação desse registro. O que importa a cassação do registro? Importa a inviabilidade da eleição, se esse candidato, eventualmente, for eleito, a inviabilidade dele tomar posse, dele ser diplomado, inclusive. Daí, a importância de se entender quais são as nuances e as peculiaridades existentes no registro de cada um dos candidatos. Estamos, então, naquele momento em que é publicidade a cada cidadão a verificação de todos os candidatos lançados para aquela eleição. E aí surge o momento da impugnação. Mas quem pode impugnar? Qualquer pessoa pode impugnar. A impugnação do registro de uma candidatura, presente a partir do artigo 3º da Lei Complementar 6490, a partir do rito que seguirá a ação de impugnação ao registro de candidatura, estabelece que são legitimados para oferecer essa impugnação, qualquer outro candidato, o Ministério Público, outro partido político, ou uma coligação. Então, vamos a ele, novamente. O rol é taxativo. Quem pode impugnar um registro de candidatura, alegando que aquele registro não merece prosperar? E nós ressaltamos, novamente, por que não merece prosperar? Porque está ausente alguma das condições de elegibilidade, que vamos, novamente, voltar a elas, daqui a pouco, para exemplificar, efetivamente, como se dá essa impugnação. Então, lhe falta uma condição de elegibilidade, ou ele tem alguma ineligibilidade. A ele falta um requisito para que ele possa prosseguir o feito. Então, se lhe falta uma condição de elegibilidade, por exemplo, não está filiado. Ele não está filiado a um partido político. Sabemos da importância de partidos políticos, porque o sistema eleitoral brasileiro não prevê as chamadas candidaturas avulsas. O que são essas candidaturas avulsas? Aquelas que estão desvinculadas de agremiações partidárias. Não há essa possibilidade. Então, havendo, por exemplo, esta intenção de que se impugne um candidato, por conta da falta de uma condição de elegibilidade, o seu registro, em sendo deferida essa impugnação, será cassado e não mais poderá continuar com o seu projeto eleitoral. Mas, acerca dessa primeira parte, temos uma pergunta referente à ação eleitoral de impugnação, ao registro de candidatura, e vamos imediatamente a essa pergunta, para depois respondê-la com base na legislação eleitoral. Qualquer cidadão pode apresentar uma impugnação ao registro de um candidato? Veja que interessante a pergunta, porque ela vem exatamente do ponto que estávamos discutindo. Falamos, agora há pouco, que o rol de legitimados daqueles entes que podem oferecer uma impugnação ao registro de candidatura, ele é taxativo. E o rol fala em partidos políticos, coligações, ministério público ou outro candidato. São esses os legitimados a oferecerem uma impugnação ao registro de candidatura. Não se fala, por exemplo, em eleitor. Não se coloca dentro do rol daqueles que podem apresentar uma AIRQ, ação de impugnação ao registro de candidatura, não se fala do eleitor. Mas preste atenção, isso não quer dizer que o eleitor não tenha instrumentos para fazer a fiscalização da rigidez, da segurança jurídica, da clareza do pleito eleitoral. A ele é dado um instrumento chamado notícia de ineligibilidade. O que vem a ser essa notícia de ineligibilidade? O eleitor, o cidadão, sabedor de algum empecilho, referente a esse candidato, que possa obstar, que possa impedir o prosseguimento desse registro de candidatura, ele tem o direito, no que eu me sobreponho e digo, ele tem o dever de apresentar essa notícia ao juiz eleitoral, no caso que estávamos vendo agora há pouco, candidato a vereador. Imaginemos que um candidato, a vereança de um determinado município, ele não possua filiação partidária e por algum motivo isso não foi verificado. A filiação partidária, como ressaltamos, é uma das condições de elegibilidade que qualquer candidato tem que ter para se eleger. Se o eleitor tem conhecimento de que ele nunca foi filiado ou que se filiou depois do prazo de seis meses antes das eleições, ele pode levar essa notícia ao juiz eleitoral responsável pela tramitação do processo de registro de candidatura desse candidato e o juiz estará atado a observar essa notícia de ineligibilidade e aí, obviamente, dado, dadas as informações, ele pode ligenciar, verificado que aquela informação, aquela notícia de ineligibilidade, ela realmente, ela traz um empecilho, ela realmente é verdadeira, o juiz eleitoral, ele vai poder indeferir esse registro de candidatura. Veja bem, qual que é a diferença, então, entre apresentar a ação de impugnação em registro de candidatura e a notícia de ineligibilidade? A apresentação da impugnação é uma peça, é uma peça processual, cujos legitimados são partido, coligação, ministério público ou qualquer outro candidato, que vai ser apresentada e juntada nos autos do registro de candidatura, e aí voltamos àquela parte inicial da nossa aula, a ação de impugnação no registro de candidatura não é uma ação. Por que ela não é uma ação? Porque ela é uma peça que vai ser juntada dentro de uma ação. Qual é a ação, na verdade, que está tramitando? É a própria ação do registro daquele candidato. Tanto é assim que, suponha que não haja nenhuma impugnação a determinado candidato, a única ação que vai tramitar durante todo o momento é a ação do registro do candidato. E aí vai ser definido, ele vai ter o seu nome aprovado para ser inserido na urna eletrônica e vai poder, eventualmente, se tiver sido eleito, ser diplomado e tomar posse. Daí, dizer que a ação de impugnação sendo peça incidental, o que é incidental? Que é incidente aquele processo principal de registro, não tem uma natureza de ação autônoma, mas de uma petição impugnante a um registro de candidatura, que é, na sua licença administrativa, onde estão ali todos os dados daquele candidato, a documentação necessária. Se for, por exemplo, um candidato a cargo executivo, os projetos de governo, o programa de governo, se uma vez eleito, a autorização da sua candidatura, os documentos referentes à sua autorização de candidatura, tudo isso vai estar ali dentro do registro de candidatura. Além do mais, haverá ali todas as certidões criminais, as certidões negativas de crimes. Por que isso? Porque o registro de candidatura, ele tem que ser instruído com prova de que aquele candidato não é inelegível. E a partir da lei complementar 6490, a lei das inelegibilidades, que foi adendada pela lei complementar 135 de 2010, há uma sanção para aqueles que sejam inelegíveis. Qual é essa sanção? Então, ele fica oito anos sem participar de um pleito, a partir da incidência nos ilícitos ali previstos. Vou exemplificar. Digamos que um parlamentar, ele tenha renunciado ao seu mandato, uma vez que era objeto já de investigação, por exemplo, por falta de decoro parlamentar, e esse parlamentar, ele renuncia ao seu mandato. A partir dessa renúncia ao seu mandato, se uma vez que já tivesse uma peça apresentada ao Conselho de Ética, que pudesse resultar na cassação daquele mandato, mesmo renunciando, esse candidato ficaria inelegível. Pelo simples fato de ter renunciado ao seu mandato, depois que já foi apresentado contra ele no parlamento, um pedido de abertura de investigação para cassar-lhe o mandato por falta de decoro, por exemplo. O Conselho de Ética daquela instituição já havia recebido esse documento hábil que poderia cassar-lhe o mandato. O parlamentar se antecipa e renuncia. A lei complementar 6490, lei das inelegibilidades, no seu artigo 1º, inciso 1, a linha K, diz que nesses casos haverá a inelegibilidade desse parlamentar. Então, perceba, esse parlamentar renunciou ao mandato pelo qual ele foi eleito em 2010. E ele, em 2011, no primeiro ano do mandato, ele renuncia, nessas condições que falamos agora, depois de já ter sido aberto contra ele, um processo para apuração de falta de decoro, que poderia resultar na cassação do seu mandato na esfera legislativa. Então, no primeiro ano, ele renuncia para fugir dessa cassação. Nesse caso, prevê a lei das inelegibilidades que ele estará inelegível por oito anos a partir do final do mandato pelo qual ele foi eleito. Então, não começa essa inelegibilidade no momento que ele foi cassado. Começa a partir do último dia do mandato do que lhe restava, 2011, 2012, 2013, 2014. A partir daí, mais oito anos. Então, ele estaria inelegível até 2022. Agora, suponha que esse mesmo candidato queira participar das eleições de 2016. E ele apresenta o seu registro de candidatura. Ao apresentar o seu registro de candidatura, abre-se a oportunidade de se publicar essa candidatura e no momento que se publica o edital de que ele se candidatou, que ele registrou a sua candidatura, abre-se o prazo de cinco dias. Para quê? Para impugnar esse registro. Qual é a alegação? Esse candidato está inelegível. Por conta daquela renúncia lá em 2011. E ele está inelegível até 2022. Então, no momento que ele registrou-se como candidato, ele já estava inelegível. Esse é o momento propício para se apresentar a IRC, a ação de impugnação ao registro de candidatura sobre a alegação de que é inelegível. A partir daí, obviamente, que lhe é oportunizado a esse candidato, todo contraditório. Sete dias para contestar. Haverá o prazo de quatro dias para o conjunto probatório ser carregado aos autos. Haverá a possibilidade do Ministério Público se manifestar em cinco dias. Alegações finais também das partes em cinco dias. Depois, a conclusão ao juiz que vai, finalmente, decidir se aquela impugnação é realmente substancial a ponto de caçar-lhe um mandato. Esse é o processo de impugnação, cujos legitimados são partidos, coligações, Ministério Público ou qualquer outro candidato. Já a notícia de inelegibilidade, ela é uma notícia trazida, uma informação trazida para uma ação que está tramitando sobre o registro de candidatura. O cidadão vai até o juízo eleitoral e apresenta essa notícia. A partir daí, há obrigatoriedade do juízo eleitoral, do magistrado eleitoral, de verificar se aquela notícia tem substância. Porque ela também, assim como a própria IRC, com a própria ação de impugnação e registro de candidatura, tem um condão de derrubar essa candidatura. Dito isso, voltemos a conversar com os nossos amigos que vão trazer mais uma pergunta sobre a matéria que está em discussão. Vamos a ela. A pergunta diz respeito à competência para julgamento da impugnação de registro de candidatura. E é muito pertinente. Porque a justiça eleitoral, ela está organizada em instâncias, assim como a justiça comum. Então, há a primeira instância do juízo eleitoral, a segunda instância que são os TRS, Tribunais Regionais Eleitorais, e existe o Tribunal Superior Eleitoral, que seria a última instância em matéria eminentemente eleitoral, sem prejuízo de que possa haver a possibilidade de encaminhar uma matéria discutida no TSE junto ao STF, desde que haja aí um vínculo quanto à Constituição e o não respeito a determinadas normas de Constituição. Então, caberia também o recurso extraordinário eleitoral, nesse caso, junto ao STF, que inclusive respeita prazos da justiça eleitoral, que são muito sérios. Nesse caso aí, o recurso extraordinário apresentado no TSE para que suba até o STF, teria o prazo de três dias após a decisão. Mas, no caso, a pergunta refere-se à competência para julgar a ação de impugnação de registro de candidatura de um presidente da República. Nesse caso, é o TSE o responsável por esse julgamento. Mas, por que o TSE? Porque é o TSE o órgão competente para julgar o registro de candidatos a presidente da República. Então, há uma divisão. Vamos a ela. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores devem fazer o seu registro de candidatura no juízo eleitoral do município onde vão disputar aquele pleito. Já os candidatos a governador, vice-governador, senadores, deputados estaduais ou distritais e deputados federais, têm que fazer o seu registro no tribunal regional eleitoral referente ao estado em que ele disputa representar. Então, por exemplo, um candidato a deputado federal que pretende uma vaga por Minas Gerais. Onde é que ele vai registrar a sua candidatura? No Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Já o TSE é responsável pelo registro de candidatura de presidente e vice-presidente da República. Então, somente. Assim, a regra é, quem faz o registro, onde se tramita o registro de candidatura, é também o órgão competente para se julgar eventuais impugnações a esse registro de candidatura. Nunca é demais ressaltar que o processo principal que se tramita é o de registro de candidatura. A impugnação ao registro de candidatura é uma petição que vai inserida dentro do processo de registro de candidatura. Sendo assim, se o juiz eleitoral do município X é responsável por julgar, para verificar se todos os atos referentes ao registro daquele candidato estão perfeitos, ele também vai ser o responsável por julgar uma eventual apresentação de impugnação ao registro de candidatura. Por que eu digo eventual? Porque nem sempre é apresentada uma impugnação de registro de candidatura. A impugnação de registro de candidatura tem que estar lastreada em uma informação robusta de que não possui uma condição de elegibilidade, as condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele, por exemplo, não é um brasileiro, nato ou naturalizado, ele não tem filiação partidária, por exemplo, ele não mora na circunscrição em que ele pretende disputar o seu pleito, por exemplo, ele está disputando para vereador do município X, mas o seu domicílio eleitoral é correspondente ao município Y, não teria essa condição de elegibilidade. Outra, ele não está listado eleitoralmente, outra condição de elegibilidade que lhe falta. A partir daí, havendo essa falta de um dos requisitos para que possa se candidatar, aí sim é apresentada a ação de impugnação ao registro de candidatura. Há, inclusive, vedação expressa na norma eleitoral para aqueles que apresentam a impugnação ao registro de candidatura sem lastro mínimo, e é importante colocarmos isso, porque cada vez mais há corrida eleitoral em todas as instâncias, em todos os cargos, sejam eleições municipais ou gerais, cada vez mais acirrada e cada vez mais jurisdicionalizada, cada vez mais processos. Mas esses processos, tão somente com o intuito de denegrir a imagem do outro candidato, sem prova nenhuma, sem nenhum critério, pode ser, sim, objeto de sanções pela justiça eleitoral. Então, repiso que a ação de impugnação ao registro de candidatura não é uma obrigatoriedade. Ela vai acontecer no registro de candidatura se houver motivo para tal. Falta condição de elegibilidade. Ou ele é inelegível. Por exemplo, inalistáveis e analfabetos. Artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. Inalistáveis e analfabetos são inelegíveis para disputarem um pleito eleitoral. O que isso quer dizer? É que, por exemplo, o analfabeto tem capacidade ativa eleitoral, mas não tem a capacidade passiva. O que vem a ser isso? A capacidade passiva, a capacidade ativa, vamos a ela primeiro, é o direito de poder votar. E a capacidade passiva é o direito de ser votado. Por expressa disposição constitucional, os analfabetos não podem ser votados, mas podem votar. E é garantido o direito a votar. Então, se verificado, e vamos sempre tentar recorrer aqui a casos concretos. Se determinado candidato, por exemplo, apresenta a sua candidatura e atesta no formulário, que é alfabetizado. Mas o juiz eleitoral, por exemplo, desconfia daquela informação. Ele pode diligenciar para verificar se efetivamente ele é alfabetizado. E não sendo? Não sendo, aquele registro de candidatura pode ser indeferido. Ok. Mas se o juiz não fizer isso? Opa, mas se o Ministério Público, por exemplo, tem essa desconfiança, cabe a ele, como legitimado que é, para apresentar a ação de impugnação e registro de candidatura, apresentá-la no prazo de cinco dias após a publicação do edital de candidatura. Apresentando essa impugnação, é dado ao candidato o prazo de sete dias para contestar, como já vimos. E aí ele vai tentar provar que é assim alfabetizado. Ao final do trâmite dessa ação de impugnação, cabe ao juiz eleitoral, nesse caso, por exemplo, de um vereador, atestar se ele está definido, deferido ou não, para compor a urna eletrônica com o nome de todos aqueles candidatos aptos a participarem do pleito. Verifique, então, a importância de critérios, tanto para serem seguidos pelo candidato, como critérios para ser apresentada essa ação de impugnação. Lembrando, mais uma vez, que o trâmite dessa ação de impugnação é exatamente o trâmite previsto a partir do artigo 3º e até o artigo 16 da lei complementar 6490. Vimos o trâmite, agora vamos à sanção. Qual seria a sanção de um candidato, eventualmente, indeferido, cujo seu registro de candidatura tenha sido indeferido, por conta de uma ação de impugnação registro de candidatura? Ora, a sanção é a pior possível em termos de projeção e de projetos eleitorais que aquele candidato venha a ter. Porque, se ele é um candidato, o objetivo dele é ganhar o pleito e assumir aquele cargo do qual disputou. Mas lhe é premissa necessária para que isso aconteça o deferimento do registro de candidatura. Então, a sanção da IRC é exatamente caçar o registro de candidatura. Mas, espera aí, vamos dizer que, por algum motivo, por conta de recursos interpostos pela parte, o processo de julgamento desse registro de candidatura demora um pouco além do usual. Embora eu repise que, em termos de justiça eleitoral, a regra é que o trâmite seja muito célere. Os prazos processuais eleitorais são muito curtos, exatamente para que, no dia da eleição, por exemplo, o eleitor tenha conhecimento do status que aquele seu candidato detém naquele momento. Ou seja, se está deferido ou não. Mas vamos ao caso em que um candidato, ele tem o seu registro de candidatura indeferido, mas ele recorre. A própria norma eleitoral diz que, enquanto ele estiver recorrendo de um registro de candidatura que foi indeferido, ele pode praticar todos os atos referentes à sua campanha eleitoral, até que lhe seja dada uma sentença definitiva. Nesse caso, como eu disse, não houve trânsito jurado, não foi definitivo porque ele recorreu. E aí o candidato participa do pleito na condição de indeferido, mas com um recurso. Se lá na frente, depois inclusive de ser eleito, depois inclusive de, eventualmente, que não é usual, mas que ele tenha tomado posse e ainda não tenha sido resolvido, em última instância, esse registro de candidatura, se lá na frente, ele já no exercício do mandato, esse registro finalmente tem a última decisão, mantendo o indeferimento, qual será a sanção? Se a sanção que eu acabei de dizer é a cassação do registro, e ele já está diplomado e já está em exercício do seu mandato. O que aconteceria com esse candidato? Se, eventualmente, acontecer essa situação, ele vai ser cassado, ele vai ter o seu mandato cassado. Por quê? Porque o mandato dele está vinculado umbilicalmente com a validade e o deferimento do registro de candidatura dele. Ele só pode praticar todos os atos porque o registro dele de candidatura, embora contestado, ainda não tinha sido, em última análise, indeferido. Então, ele tem o direito de participar. Mas, uma vez que se mantém esse indeferimento, caça-se o registro de candidatura. Mas, como ele já está diplomado, e esse diploma só pode ser lidado por conta do registro deferido, isso vai voltar ao momento do registro, caça-lhe o registro de candidatura, aquela diplomação vai ser desfeita e ele vai ter que sair do mandato em que está exercendo. Então, veja o alcance da impugnação do registro de candidatura. Veja o alcance dessa ação, que, conforme disse, não é uma ação, mas uma petição incidental, que pode trazer prejuízos imensos a essas candidaturas que tenham, que, como dizem os doutrinadores mais atuais, candidatos que se lançam à aventura de um pleito eleitoral, mesmo sabendo que detém alguma irregularidade, uma inelegibilidade, uma falta de condição de elegibilidade, mas que, com esse instrumento, um instrumento que, já de início da corrida eleitoral, já pode ser apresentado, porque, como eu disse para vocês, a ação de impugnação do registro de candidatura, já é exatamente posterior ao momento em que o cidadão, em que a sociedade, toma conhecimento de que aquele candidato tem aspirações eleitorais e já efetivou a burocracia, a formalidade que lhe é exigida para concorrer àquele pleito. No momento em que a sociedade toma conhecimento dessa candidatura, lhe é oportunizado apresentar a IRC. E a sociedade aí, nesse caso, representada pelo Ministério Público, que é um dos legitimados para apresentar a IRC. E como é que é essa apresentação? Como é que é essa publicidade? Como é que a sociedade e os legitimados têm conhecimento de que aquela pessoa se lançou candidato? Exatamente com a publicação de um edital, que a partir da formalização, da consolidação dos registros de cada um candidato, vão ser juntadas e publicadas em forma de edital, para que todos tenham conhecimento de quais candidatos foram apresentados e registrados até o último dia 15, agora dia 15 de agosto do ano eleitoral, 19 horas do dia 15 de agosto do ano eleitoral. A partir daí, nasce o momento em que se pode impugnar essa candidatura e acabar com a eventual aventura de um candidato que se lance no pleito, mesmo sabendo que não detém os requisitos mínimos. Dessa forma, vamos à nossa última pergunta da aula de hoje, referente à ação de impugnação ao registro de candidatura. Diretamente a ela. Eu queria saber quais motivos podem gerar uma impugnação ao registro de um candidato. Veja que a pergunta veio exatamente. fechar a aula de hoje com o que acabamos de concluir sobre o alcance de uma ação de impugnação ao registro de candidatura. Um alcance e uma sanção tão severa que merece partir de critérios muito bem definidos. E a pergunta é exatamente que critérios são esses para apresentar uma ação de impugnação ao registro de candidatura. E a lei eleitoral diz que qualquer falta de condição de elegibilidade, qualquer inelegibilidade que um candidato tenha contra si, ou até mesmo o não cumprimento dos atos processuais que são exigidos na hora do registro de candidatura, por exemplo, a necessidade de se apresentar a declaração e a relação de bens que aquele candidato detém no momento do registro da candidatura. Todas essas formalidades são ensejadoras de apresentação de ação de impugnação ao registro de candidatura. Quaisquer um desses critérios, em não tendo sido respeitados, vão ensejar essa ação. Nesse sentido, como eu disse anteriormente, nunca é demais tentar ilustrar com exemplos concretos. Determinado vereador se candidata a um cargo, determinado cidadão se candidata ao cargo de vereador, no município X. Participa da convenção daquele partido. É escolhido como um daqueles que vão disputar o pleito. A partir daí, o partido mesmo já é responsável por colher os documentos necessários para formalizar o registro de candidatura daquele vereador. Uma vez arrecadados todos esses documentos, e entre eles, os documentos pessoais, as informações pessoais daquele candidato, certidões criminais, a autorização para o seu registro de candidatura, declaração dos bens que dispõem, se for um candidato a cargo executivo, propostas de governo também, tudo isso é arrecadado no que vai ser, no que vai formar o registro de candidatura daquele vereador. Mas, não apenas essas formalidades vão constituir o objeto de julgamento desse registro de candidatura, faltando-lhe, por exemplo, faltando-lhe, por exemplo, uma condição de elegibilidade, como, por exemplo, idade mínima para o cargo, aquele candidato não tem a idade mínima estabelecida para o cargo, no caso do vereador, 18 anos, e aí, eu abro um parênteses para trazer uma atualização desse dispositivo, trazida pela mini reforma eleitoral, que diz que, no caso da idade mínima de vereador, que é 18 anos, diferentemente do entendimento anterior, que ele deveria ter 18 anos, não no momento do registro, mas no momento da posse, a mini reforma eleitoral, muda substancialmente isso, para dizer que, no último dia, no último momento, que lhe é facultado apresentar o registro de candidatura, é nesse momento que ele tem que provar a sua idade mínima. Então, digamos que esse vereador não tem idade mínima no momento da formalização do seu registro de candidatura, ele tem 17 anos e alguns meses. Falta-lhe uma condição de elegibilidade, e essa condição de elegibilidade será suficiente para eventualmente indeferir o registro de candidatura. Meus amigos, minhas amigas, todos aqueles que assistem essa primeira aula do curso de ações eleitorais que podem causar a cassação de registro de diploma ou mandato, termino a aula traçando um resumo do que discutimos hoje, que eu reputo muito importante, dado o alcance da ação discutida hoje, a ação de impugnação e registro de candidatura. Vimos onde estão os dispositivos que traçam o procedimento a ser seguido pela IRC, esses dispostos na lei complementar 6490, a partir do artigo 3º até o artigo 16. Vimos quem são os legitimados para oferecer uma ação de impugnação e registro de candidatura, Ministério Público, Partido, Coligação, qualquer outro candidato, e vimos também quais são os objetos a serem perseguidos na ação de impugnação e registro de candidatura, que são exatamente condições de elegibilidade que o candidato tem que ter e ele não pode estar respondendo por nenhuma inelegibilidade. Esses assuntos tratados de hoje serão também objeto de discussões quando ao longo do curso formos traçando um paralelo entre as demais ações que vamos ver e essa a IRC, que não é uma ação eleitoral, é uma ação incidental, mas que tem também um condão de caçar um registro, diploma ou um mandato. Muito obrigado pela aula de hoje e vamos continuar o nosso curso com mais ações eleitorais ao longo da semana. Obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br e-mail.com